Música Passamos a vida em busca da felicidade Procurando tesouro escondido Corremos de um lado para o outro esperando descobrir a chave da felicidade Esperamos que tudo que nos preocupa se resolva num passe de mágica E achamos que a vida seria tão diferente se pelo menos fôssemos felizes E assim, uns fogem de casa, outros fogem de casa para buscar a felicidade Uns se casam, outros se divorciam com o mesmo intuito de felicidade Uns desejam viver sozinhos, outros desejam possuir uma grande família a fim de serem felizes Uns fazem viagens caríssimas buscando a felicidade Analisam roteiros, escolhem os melhores hotéis, os pontos turísticos mais invejados para visitar Outros trabalham além do normal buscando a felicidade Fazem horas extras, inventam treinamentos e mais treinamentos Para encher sempre mais os seus dias com compromissos profissionais Uns desejam ser profissionais liberais para comandar a sua própria vida e poder gozar de felicidade Outros desejam ser empregados para ter a certeza do salário no final do mês e assim serem felizes Outros ainda desejam trabalhar de comissão contando garantido que o seu esposo Se transforme em melhor remuneração e desfrutem a felicidade É uma busca infinita Anos desperdiçados Nunca a lua está ao alcance da mão Nunca o fruto está maduro Nunca o carinho recebido é suficiente Sombras, lágrimas, nunca estamos satisfeitos Mas há uma forma melhor de viver A partir do momento em que decidimos ser felizes Nossa busca da felicidade chegou ao fim É que percebemos que a felicidade não está na riqueza material Na casa nova, no carro novo, naquela carreira, naquela pessoa E jamais está à venda Quando não conseguimos achar satisfação dentro de nós mesmo É inútil procurar em outra parte Sempre que dependemos de fatores externos para ter alegria Estamos fadados à decepção A felicidade não se encontra nas coisas exteriores A felicidade consiste na satisfação do que temos e que não temos Poucas coisas são necessárias para fazer o sábio feliz Ao mesmo tempo em que nenhuma fortuna satisfaz a um inconformado As necessidades de cada um de nós não são poucas Enquanto tivermos algo para fazer Alguém para amar Alguma coisa para esperar para sermos felizes Tenhamos a certeza A única fonte da felicidade está dentro de nós E deve ser repartida Repartir, nossa alegria, é como espalhar perfume sobre os outros Sempre algumas gotas acabam caindo sobre nós mesmos Na incerteza do amanhã Aproveite hoje para ser feliz Se chover, seja feliz com a chuva que mora em os campos Lava as ruas e limpa a atmosfera Se fizer sol, aproveite o calor Se houver flores em seu jardim, aproveite o perfume Se tudo estiver seco, aproveite para colocar as mãos na terra Plantar sementes e aguardar a floração Se tiver amigos, aproveite para bater um papo Troque ideias e seja feliz com a felicidade deles Se não tiver amigos, aproveite para conquistar ao menos um Aproveite o dia de hoje para ser feliz Aproveite o dia de hoje Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto